Oi, pessoal! Outro dia eu fiz uma enquete no meu Instagram perguntando quais são as crenças que te limitam. O que você pensa que te limita a fazer as coisas que você quer fazer na vida? E, baseado nas respostas que nós tivemos, tive muitas respostas, eu escolhi sete. E, a partir daí, desenvolvemos essa nova websérie, Quebrando Suas Crenças. Porque ninguém quer ser limitado na vida, não, né? A gente quer fazer tudo o que tem vontade. Eu espero, com essa série, te ajudar a conquistar e ser o que você quiser. E, baseado nas respostas, eu escolhi o que você quiser. Então, eu quero começar com o primeiro vídeo da série, explicando para você o que são crenças, de acordo ao que eu entendo, né? E eu quero usar, para esse início, a explicação de um professor espiritual que eu gosto muito, chamado Dom Miguel Ruiz. E o Dom Miguel, no livro dele, Os Quatro Compromissos, ele explica, logo no início, algo muito interessante que ele chama de processo de domesticação. Ele diz que todos nós passamos por esse processo de domesticação. E domesticamos os nossos filhos, as crianças perto de nós, e também fomos domesticados da mesma forma que domesticamos os nossos animais de estimação. Essa daqui é a Amy, que resolveu vir dormir aqui na hora do vídeo. Então, como é que a gente domestica os animais e as nossas crianças? Pelo processo de castigo e recompensa. Então, se a criança faz algo que você considera correto, não derrubou a comida, fez o seu xixi, o seu cocô no lugar certinho, lá na privada, no piniquinho, ou então se comportou bem com as visitas, ela é recompensada com elogios, com carinho, com alguma coisa boa, até mesmo com um doce. E se a criança fez algo que não devia fazer, jogou a comida no chão, riscou as paredes da sua casa, fez arte, se comportou mal, segundo os nossos parâmetros, a criança é castigada. Às vezes fisicamente e às vezes apenas um castigo moral. Criança feia, criança má, não se faz isso, assim mamãe não gosta de você. esse tipo de coisa, ou simplesmente não dando atenção. Então, o que acontece? O nosso cérebro entende que se a gente se comportar de uma determinada forma, dá certo. Somos recompensados, aceitos, a gente recebe amor, a gente tem a aceitação das pessoas à nossa volta. E se a gente se comportar de uma outra forma, isso não acontece, e muito pelo contrário. Percebe que esse processo de domesticação começa muito cedo na nossa vida? E muito rapidamente, nós, como seres inteligentes, aprendemos como é que a gente deve ser e se comportar. Bom, somos domesticados pelos nossos pais, pela família toda, somos domesticados pela igreja, pela comunidade que a gente frequenta, somos domesticados pelo sistema de educação, pela escola. E o tempo vai passando e somos domesticados pelos nossos amigos, pelas pessoas próximas que já foram domesticadas. O tempo vai passando e a TV, os meios de comunicação, nos domesticam, dizendo como a gente deve ser e se comportar. E o tempo vai passando e a gente não precisa mais de nada disso, porque nós mesmos nos autodomesticamos e dizemos como a gente deve ser, se comportar, ter, para a gente ser aceito, querido e ter o chamado sucesso na vida. Não é? A gente mesmo se faz isso. E não tem nada de errado com isso. Sabe que, há pouco tempo atrás, eu estive numa palestra do Dom Miguel Ruiz, na verdade, um minicurso. E ele conta, na verdade, o Dom Miguel Ruiz Jr., filho do autor do livro. E ele diz assim, que um dia chegou para o pai dele e disse Ah, quando eu tiver filhos, não vou domesticá-los. E o próprio Dom Miguel Ruiz disse Não, 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 não faça isso. É importante o processo de domesticação. Porque a gente tem que se comportar em sociedade. É como dizer assim, eu não quero mais ter ego. Não dá. A gente precisa de corpo, a gente precisa de vitalidade, a gente precisa se emocionar para ser ser humano e a gente precisa ter pensamentos. Então, não dá para não ter isso. Não dá para não ser domesticado. A gente tem que ter um meio de viver em sociedade, viver aqui no nosso planeta de acordo com a sociedade que você está inserido. Você é brasileiro, português, angolano, não sei onde você está. Mas ali é preciso se comportar de uma determinada maneira para viver em sociedade. Então, não tem nada de errado com o processo de domesticação até certo ponto. Mas a gente extrapola o ponto, né? E a gente começa a dizer para si mesmo que para ter sucesso profissional você precisa de pontinhos. Que para ter sucesso na sociedade você precisa que seu corpo seja três pontinhos. Você precisa que os seus amigos te vejam de uma forma pontinhos. que o seu relacionamento seja pontinhos. Que sua casa seja que seus bens sejam. E a gente se põe uma quantidade de crenças. E essas crenças nos limitam ao maior bem que eu posso imaginar que um ser humano tenha. Este bem é a liberdade. A liberdade de fazer o que você quiser nessa vida. de ser quem você quiser ser nessa vida. De dar total expressão a esse personagem que é você. Eu resolvi escolher o personagem Kátia Simeonato. E dou para esse personagem a liberdade que ele merece. De poder fazer o que quiser fazer. Ir e vir. E ter ou não ter. e experimentar e saborear a vida. O que te impede de saborear a vida. O que te impede de dirigir um carro. Andar de avião. Nadar. Andar de barco. O que te impede de ter aquele trabalho. aquela ocupação que te dá um prazer assim né. Eu estou fazendo isso. Nossa que delícia. O que te impede de ter isso. O que te impede de ter amigos. O que te impede de falar em público. O que você quiser falar. Te falar diante de uma câmera. As suas ideias. Seu ponto de vista. O que te impede de ter um relacionamento gostoso. Ou não ter. O que te impede de deixar pra trás o que você tem e não gosta mais. E seguir adiante. Estas são crenças limitantes. O que te limita. O que não permite que você seja todo o seu potencial. Eu acredito que cada ser humano é um potencial absurdo. É um potencial incrível. Eu acredito que cada personagem que o Pai Celestial colocou nesse planeta é muito interessante. Cada personagem é importante nessa história que a gente vive na nossa vida. Pensa aí qualquer um. Seu vizinho. Seu colega. Alguém do seu trabalho. Aquela pessoa esquisita. Aquela pessoa que você nem entende. Mas olha pra ela como um personagem da história. Não é interessante? E o seu próprio personagem Eu digo personagem você que me conhece sabe que é porque a gente está aqui de passagem o personagem Kátia vai nascer vai viver uma história vai morrer mas eu existo eu sou e estou aqui só experimentando o personagem. Esse seu personagem é muito interessante. Como é que ele pensa? Como é que ele se veste? Como é que ele é? Ele é autêntico. Ele é só ele. Não existe nenhum personagem igual a outro em todo o universo. Imagine como eu chamo isso aqui? Impressão digital não tem duas iguais. Iris não tem duas iguais. Somos todos indivíduos interessantíssimos. Então é importante que esse personagem que você vive expresse todo o seu potencial. A pergunta é o que limita o que não permite que seja assim? Eu acredito que sejam estas crenças. E agora eu quero aprofundar um pouquinho mais em como as crenças são formadas. Eu aprendi dentro de inúmeros estudos e livros que eu li na vida lá no passado eu aprendi que o ego o personagem é formado pelo corpo físico que a gente vê pela vida que mantém esse corpo funcionando no nosso planeta pelas emoções e pensamentos. Ou seja são quatro camadas físico vida emoções e pensamentos. E eu faço assim esse movimento porque vi muitas muitas imagens muitos desenhos que dizem isso físico logo depois uma camada de energia vital logo depois uma camada que compõe as suas emoções e logo depois um espaço grande à nossa volta que é o espaço da mente dos nossos pensamentos. E essas forças essas camadas vão do denso ao sutil e o denso a gente enxerga e o sutil a gente percebe a gente não enxerga com os olhos físicos a gente percebe a existência. Tudo tem início no sutil tudo tem início no campo mental as crenças o processo de domesticação começa ali naquilo que a gente aprende a pensar e esse campo que é o seu campo mental ele funciona 24 horas por dia todos os dias da sua vida fazendo o que? Criando pensamentos é só isso que ele faz imagine um campo energético à sua volta que cria pensamentos de que tipo? Do tipo de interpretação por exemplo se eu fizer isso eu sou recompensado se eu fizer aquilo eu sou castigado então eu interpreto que se eu fizer assim vai dar certo e se eu fizer do outro jeito não vai dar interpretação julgamento ah, aquele outro ali ou aquela criança está fazendo errado e vai dar errado e merece o que? ser castigado julgamento e comparação se eu fizer isso vai dar certo e se o outro fizer daquele outro jeito vai dar mais certo portanto eu sou pior que o outro e a gente compara o tempo todo é certo ter uma casa de determinada forma e porque eu não tenho eu sou menos e porque eu não tenho tanta coisa eu sou menos e porque eu estou mais gordinha eu sou menos ou porque eu sou mais velha ou sei lá a gente compara então imagine você um campo à sua volta criando pensamentos o tempo todo de interpretação julgamento e comparação perceba como sua mente funciona mas você não é a mente você só está habitando esse lugar e a mente está ali criando o que acontece é que quando um pensamento esse impulso mental acontece junto com uma emoção algo muito interessante acontece então eu vou dar um exemplo do processo de domesticação você fez algo que sua mãe não gostou ela te castiga então tem o pensamento isso foi errado junto com a emoção tensão dor tristeza raiva não sei criado aí algo que é chamado forma pensamento e a forma pensamento é como uma bolinha energética que habita em você ela vive de energia quanto mais você pensar aquilo e se emocionar da mesma forma mais ela vai viver e quanto menos você vai dar quanto menos você der atenção ela murcha e desaparece nós criamos formas pensamento o tempo todo porque a gente se emociona o tempo todo assistindo TV a gente cria forma pensamento assistindo um filme assistindo aqui esse vídeo a gente cria formas pensamento quanto mais força você der pra ele maior ele fica quanto menos atenção ele morre mas se a gente pensar a mesma coisa e se emocionar de uma forma parecida muitas vezes tanto faz se é uma emoção boa ou uma emoção de sofrimento tanto faz essa forma pensamento vai crescer em você de tal forma que contém que contém a própria forma pensamento impulsiona ideias circulares sobre a mesma coisa e daí está instalada uma crença muitas vezes uma crença limitante que não te deixa ser quem você é então essa foi uma explicação mais ou menos básica de como esse mecanismo funciona na gente de acordo com o que eu estudei e a visão que eu tenho provavelmente os psicólogos os psiquiatras eu não sei outras pessoas podem ter visões diferentes mas eu entendi assim e através desse entendimento eu aprendi como quebrar esse ciclo das ideias circulares e não dar atenção para essas crenças quebrá-las dissolvê-las para a gente ser finalmente quem a gente veio ser e fazer o que a gente quiser fazer nessa vida e assim a gente encerra o vídeo de hoje se você tiver perguntas você pode deixar para mim eu respondo dentro de um dois dias três que o vídeo foi lançado e depois não porque outros vídeos aparecem então se você entendeu bem deixe para mim seu comentário se você não entendeu deixe para mim sua pergunta eu vou te responder porque eu realmente acredito que a gente merece tudo principalmente a liberdade de ser quem você quiser se você gostou do vídeo e está interessado na nova série deixe para mim um gostei nos próximos vídeos nos próximos sete vídeos eu vou explicar mais detalhadamente sobre diferentes tipos de crenças baseadas na enquete que eu fiz lá no Instagram e se você não é estudante do nosso canal assine o nosso canal e acione o sininho de notificação não esqueça de me seguir nas redes sociais também um beijo e aí não esqueça de me seguir